O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a concessão do adicional de aposentadoria por invalidez depende da análise da condição social e econômica do segurado pelo INSS. O benefício é autorizado depois de perícia médica e somente em alguns casos específicos. Anísio é motorista, mas está há quatro anos parado. Não pode trabalhar por problemas de saúde. Preciso do tratamento, porque a minha doença não tem cura. Eu posso perder a visão a qualquer momento. Sem poder exercer a profissão, Anísio está de licença médica e recebe o auxílio do INSS. De quatro em quatro meses, ele tem que passar por uma perícia. E mesmo com problema, não consegue a aposentadoria definitiva. Queira ou não queira, eu sou deficiente. Eu tornei deficiente. Eu acho que seria um direito meu. A aposentadoria por invalidez é um direito do trabalhador que for considerado incapaz de exercer qualquer atividade por problema de saúde e que não pode ser colocado em outra profissão, como explica esta advogada. Após a constatação do perito do INSS de que a pessoa está com uma debilidade permanente, aí é feita a convenção para aposentadoria por invalidez. Algumas doenças, tais como um câncer já terminal, uma cegueira total, perda de membros parciais, tanto superiores quanto inferiores, invalidez total. Então ela pode requerer, além da aposentadoria, um adicional de 25%. Mas nem sempre é fácil ter acesso aos direitos. Em São Paulo, um homem já aposentado por invalidez teve que recorrer à justiça. O segurado afirmou que sofre de uma doença que provoca a perda da visão. Por isso, solicitou junto ao INSS o pagamento adicional de 25% na aposentadoria. Porque além de não poder trabalhar porque não enxerga, ele precisa da ajuda de outra pessoa para acompanhá-lo no dia a dia. O pedido não foi aceito pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que para o INSS conceder os 25%, deveriam ser levados em consideração os mesmos critérios para aposentadoria. Na segunda turma, o ministro Humberto Martins lembrou que a decisão anterior considerou apenas avaliação médica, não levando em conta a realidade econômica do segurado. Além dessa necessidade de você verificar a debilidade, também seria importante olhar o lado sociocultural da pessoa, para que seja analisado se há viabilidade ou não de receber esse adicional, que seria um auxílio de um acompanhante, 25%. Com esse entendimento, os ministros determinaram o retorno do processo para o Tribunal de Origem, para que as condições pessoais do segurado sejam analisadas.